Boa, por falar em Marezinho, essa é a hora, né? Marcelo Cabral. Boa tarde, Polito, abração pra você, pra quem tá com a gente acompanhando o Balanço Geral. Que mais uma, né? Bela matéria. Essa série tá muito legal. Esse projeto 350. Polito, você põe algumas curiosidades da semana aí, desse começo de semana ainda, de muito calor aí pra gente. Algumas coisas que estão acontecendo na cultura, no esporte e na nossa região. Vamos começar? Esquenta mais. Ó, queria registrar aqui que a Taça Brasil de surf que rolou em São Francisco do Sul, no litoral norte. Surfistas de todo o país participaram dessa competição que faz parte do calendário da CB Surf, Confederação Brasileira de Surf, presidida pelo Marezinho Teco Padarates. Infelizmente, não tivemos catarinenses nas finais. A primeira disputa do título foi na categoria feminina, entre duas surfistas lá do Rio de Janeiro. Thaís Almeida praticamente dominou do início ao fim a bateria e venceu o Júlio Eduard para levantar a taça. Na final masculina, a disputa ficou entre dois paulistas, dois Wesleys. Wesley Dantas e Wesley Leite. Quem levou a melhor, né, foi o Dantas. O título valia 20 mil reais e mais 10 mil pontos no ranking da Taça Brasil de surf, CB Surf, que é a divisão de acesso à elite do surf nacional ao Dream Tour. Olha só, fazer uma pergunta pra vocês. Queen, Elton John, Elvis Presley e Claudinho Buchecha. O que esses artistas têm em comum? Além de talento, ganharam recentemente filmes biográficos, cinebiografias, um grande e interessante filão do cinema. Um fenômeno da música nacional conquistou o país nos anos de 1995 e 1996 e agora vai para as salas de cinema também. Uma história de muita música, muita alegria, muitas risadas, mas que terminou em um trágico acidente aéreo. Tô falando do filme Mamonas Assassinas, o impossível não existe, do diretor Edson Spinello. O teaser já saiu, confere aí. Ei, espera aí. Atenção, Kranzebeck, ao top de 4 já vai. O novo fenômeno musical Mamonas Assassinas. Breve nos cinemas. Por isso, galera de casa, quero mandar um abraço agora para as Cavaleiras Sul da Ilha. Uma turma aí que fez um desfile em homenagem, um passeio, melhor dizendo, né? Em homenagem a Anitta Garibaldi, a heroína dos dois mundos. A Cavaleira e Sul da Ilha é um grupo só de mulheres, sem a participação de homens na cavalgada. Vou aproveitar também e estender o abraço para todos os gaúchos, já que amanhã é a celebração aí da Revolução Parropilha. Dá só uma olhada nessas imagens aí, muito bonitas. Ela não mandou exatamente o local, mas me lembrou muito ali o Sul da Ilha, Pântaro do Sul, talvez. Aquela região ali do Sul da Ilha, onde aconteceu essa cavalgada. Reconheci, Polito, pela areia da praia. A areia lá tem uma cor um pouquinho diferente. Agora elas já estão na parte de asfalto aí desse grande passeio, em homenagem a Anitta Garibaldi. Só elas nessa cavalgada. Ó, a banda Marilu está de volta e celebrando seus 19 anos de história e música, esse ano em 2023. O restart da banda veio após um reencontro no ano passado dos fundadores Henrique Soares, que é o baterista, e o Léo Marilu, que toca violão e canta com o Nilinho Adriano, que é baixista. Essa nova fase já gerou o single Formas Coloridas, que estamos curtindo aí na tela do Balanço Geral. E agora, na próxima sexta-feira, rola o lançamento de uma nova música, chamada Contramão. O samba rock é a base da banda, mas sempre com outras misturas aí de música brasileira, tem muita percussão. E agora, nessa nova fase, até batidas eletrônicas. Aumenta o som. Bonzeira demais, sexta-feira tem música nova. Ó, eu termino dizendo que o tradicional Projeto 1230 da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, está completando 30 anos com uma programação especial na Praça da Cidadania, na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, a banda Um Quarto já se apresentou. Amanhã, quarta-feira, tem Nunes e a Onda Perfeita. Vale lembrar que o Nunes foi participante da segunda temporada do Canta Mais, reality show musical aqui da NDTV Record TV. ganhou muitos elogios dos jurados interpretando o Ed Mota. E na quinta-feira, dia 21, a banda Ficha e Ventura encerra a programação de aniversário. O horário, claro, sempre às 12h30. Aumenta o som para a gente curtir mais um pouquinho de Nunes no Balanço Geral. O Nunes, que além de cantar muito, é um excepcional guitarrista, muito talentoso também. Legal saber disso, né, Mancha? Litor, amanhã eu estou de volta. Gente boa não falta. Não falta, temos alguns montes. Tamo junto. Um abraço, meu irmão. Até amanhã. Tamo junto. Marcelo Cabral, ao vivo, no Jaia Mané. Vou fazer um intervalo.